Romanos 5, versículos de 1 a 8, está escrito assim na palavra do Senhor Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça Na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz a perseverança E a perseverança a experiência E a experiência a esperança E a esperança não desaponta Por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Pois, quando ainda éramos fracos Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios Porque dificilmente haverá quem morra por um justo Pois poderá ser que pelo homem bondoso Alguém ouse morrer Mas Deus dá prova do seu amor para conosco Em que quando éramos ainda pecadores Cristo morreu por nós Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue Seremos por eles salvos da ira Porque se nós, quando éramos inimigos Fomos reconciliados com Deus Pela morte de seu filho Muito mais, estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida E não somente isso Mas também Nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual agora temos recebido a reconciliação Os irmãos podem se assentar O livro de Romanos É um manifesto mais completo Lógico, coerente A respeito do Evangelho da nossa salvação Nos primeiros quatro capítulos O apóstolo Paulo vai desenvolvendo uma tese Onde ele mostra a necessidade de Jesus ter morrido na cruz por nós A necessidade que nós temos De sermos justificados Lavados Purificados por Deus Ele durante esses primeiros quatro capítulos Ele vai mostrar Que todo homem na face da terra Precisa de salvação Que não existe um único justo Não existe uma única pessoa na face da terra Que possa se apresentar Diante de Deus e dizer Senhor reivindico agora o céu que o Senhor prometeu Porque sou justo E ele vai mostrando então a necessidade De Jesus ter tomado o nosso lugar na cruz Mas entre os capítulos 5 e 8 Ele começa a falar agora Dos privilégios Daquele que foi justificado Ele fala de Dos frutos Das consequências Desta justificação Das bênçãos que Deus começa a derramar Sobre aqueles que são lavados Purificados No sangue de Jesus Cristo Seu filho amado Eu gostaria de pegar um pedacinho Desse contexto que vai Entre o capítulo 5 Até o capítulo 8 Que fala sobre Alguns frutos Desta justificação Algumas consequências Desta justificação Esse texto que lemos Do versículo 1 ao versículo 8 É rico É muito rico Tem tanta coisa aqui À medida que eu comecei a estudar Eu disse Senhor O que é que eu falo? Porque tem tanta coisa Tem tantas bênçãos reveladas Tem aqui a paz que o Senhor revela Na justificação Tem a graça Tem a glória Tem tanta coisa aqui Mas o Senhor tocou profundamente o meu coração A respeito da alegria A alegria Em todas as circunstâncias Da vida A alegria Mesmo No sofrimento A alegria Mesmo naqueles momentos Difíceis Que as vezes atravessamos Dentro da nossa vida Aquela alegria Que não é Fruto De outra coisa A não ser a presença Gloriosa De Deus No meio do seu povo Eu queria falar Sobre essa alegria O apóstolo Paulo Fala aqui em Romanos 5 Versículos de 1 a 8 Três vezes Que nós temos razões Para nos alegrarmos Ele vai dizer no versículo 2 Lá no finalzinho Do versículo 2 Gloriemo-nos 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 na esperança Gloriemo-nos na esperança Glória de Deus Se você tem a Bíblia na linguagem de hoje Está escrito Alegremos-nos Na esperança Glória de Deus Depois no versículo 3 Ele vai dizer Gloriemo-nos Nas Tribulações E lá no versículo 11 Como um resumo De tudo que ele falou Ele vai dizer Que nós Nos gloriamos Em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Eu quero começar Falando sobre A alegria Na tribulação Nós temos aqui Pelo menos 3 coisas Que produzem alegria Que vem de Deus Na nossa vida E são frutos Ou consequências Da nossa justificação Mas Eu quero falar sobre Alegria No sofrimento Eu sei que muitas pessoas Talvez tenham chegado Para esse Culto Com o coração pesado Angustiado No seu coração E eu quero falar Algo para você Exatamente para você Que Deus tem uma alegria Para colocar na sua vida Mesmo nessa hora De luta e de dor Que você está vivendo E pode parecer esquisito Você está ouvindo O pastor falar E diz Mas que coisa esquisita Como é que eu posso Encontrar Alegria Naquilo que está Me causando dor Será que todo crente É um masoquista Gosta de sofrer Para sentir Algum tipo de De crescimento Alguma coisa espiritual Não é isso não O que a Bíblia está nos falando Não é que as coisas Que nos geram dor Que elas são A razão Da nossa alegria Nós ouvimos Um testemunho Profundo Aqui Eu tenho certeza Se nós perguntássemos Ao coração Da irmã Isa Eu diria Não gostaria Que meu esposo Tivesse morto Nem gostaria Que meu filho Tivesse morrido Com certeza Mas o que acontece É que Deus Trabalha No meio Do sofrimento E pode transformar Aquilo que é desgraça Em bênção E pode transformar Aquilo que parece Que não pode De qualquer maneira Gerar esperança Em esperança Aquilo que poderia ser Desespero O Senhor trabalha Transformando Mudando o sentido Mudando a visão Mudando o nosso próprio coração A alegria Que vem do sofrimento Ela vem Quando nós percebemos Deus trabalhando conosco No decorrer das coisas Que estão acontecendo No decorrer dos problemas Que parecem Sem solução E angustiantes É a alegria De a gente perceber Que não está Abandonado Nesse mundo Diante das circunstâncias Mas é a alegria De ver que Deus Está operando Graça Sobre graça É como se a gente Estivesse Vivendo essa vida E houvesse um derramar De Deus E mais um derramar De Deus E mais um derramar De Deus E no meio da luta Que a gente está vivendo A gente vai vendo Todos esses derramares Do Senhor Sobre a nossa vida A gente vai percebendo O cumprimento De um propósito divino Cheio de graça De bondade De amor Através Dos sofrimentos Que as vezes Enfrentamos E vamos percebendo Que Ele vai produzindo Algumas coisas Dentro da nossa vida O que a palavra Então tem a nos ensinar Diz o versículo 3 E não somente isso Mas também Gloriemo-nos Nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz Perseverança E a perseverança Experiência E a experiência Esperança E a esperança Não desaponta Porquanto o amor De Deus Está derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado O que acontece Na vida de um crente Na vida de um servo De Deus Durante aqueles dias De sofrimento De angústia Que talvez você esteja vivendo Quais são os processos De Deus Que estão sendo Trabalhados Na tua vida E o apóstolo Paulo Começa a nos dizer Que é no meio Do sofrimento Que Deus Nos ensina O que é Paciência Na minha Bíblia Foi traduzido Até mais fácil Talvez a sua Tenha paciência Escrito Perseverança Essa é uma palavrinha Na língua grega Difícil de traduzir Pelo que ela significa Deus vai trabalhando A nossa existência E vai trabalhando Conosco A nossa índole E o nosso caráter E no meio Das lutas Da nossa vida Deus trabalha Conosco Paciência Perseverante O que é isso? Não é apenas Aquela resignação De dizer Bom, cai o mundo Cai o mundo Que agora Eu estou sentado aqui Está tudo maravilhoso Pode vir Não é esse tipo De paciência Que a Bíblia fala Mas é uma atitude De vida Que Deus Começa agora A imprimir Dentro de nós É quase Uma perseverança É aquele espírito De resistência É aquele espírito De vencedor Aquele espírito De conquista Aquele espírito Que ativamente No meio Das provas E das tribulações Da vida Não desiste O grande problema Do povo de Israel Quando ele foi Retirado Do Egito Estava sendo Levado Para a terra Prometida É que eles Não apenas Eram escravos No Egito Mas eles Tinham No coração Um espírito De escravidão Às vezes Ele estava Mais preocupado Em sentir Saudades Da cebola Em sentir Saudade Do gosto Do peixe Em sentir Saudades Da falta Da carne Ainda que Deus Fosse preparar Todas estas coisas Vai mandar As cordonizes Depois Do que Propriamente Ser livre E aquele Espírito De escravidão Estava sobre Aquele povo E durante Aqueles anos Do deserto Deus estava Ensinando Aquele povo O espírito De liberdade O espírito De vitória O espírito De vencedor Tanto é prova Isso que estou falando Que quando chegaram Rapidamente A terra prometida Eles não demoraram Para chegar E viram a terra E viram tudo O que havia ali Os homens Não eram capazes De ver outra coisa A não ser gigantes Porque o espírito De escravidão Estava neles O espírito De derrota O espírito De amargura De angústia E eles então Não podiam De maneira alguma Conquistar aquela terra E Deus teve que trabalhar Com toda aquela nação Para que voltasse Quarenta anos Depois E levou lá Para o tempo Do deserto Para que eles Aprendessem Paciência Perseverante Aquela coragem De enfrentar As lutas Desta vida E saber Que Deus Há de nos dar As vitórias Não aquelas Que projetamos Pensamos Ou idealizamos Mas as vitórias Que procedem Na mão dele O apóstolo O apóstolo Paulo está dizendo O seguinte Para a gente Olha Você pode se alegar No meio Das tribulações Quando você percebe O que Deus Está fazendo Com você Deus está Trabalhando O teu espírito Deus está Trabalhando A tua visão Deus está Trabalhando A tua alma Deus está Te ensinando Uma nova maneira De enfrentar Os problemas As lutas As angústias Dessa vida Não como Coitado Do derrotado Que está Caído Pelo chão Mas como Alguém Que pode Se levantar E enfrentar A vida Deus coloca Em você O espírito Do vencedor Certa vez Alguém disse A uma pessoa Que estava Passando Por uma Grande dor E disse O seguinte A dor Dá colorido A vida Não é certo E o outro Respondeu É certo Mas eu me Proponho A eleger A cor Esse é o espírito Da perseverança Daquele que não Desiste Daquele que não Se abandona Mas daquele que Se levanta E diz Não senhor Eu sei que tu Tens algum propósito E estou nesse processo E quero aprender Contigo E então A esperança Ou melhor A perseverança Ela se transforma Em experiência E como A nossa vida É lastreada Pelas experiências Que Deus coloca Em nós Se você já passou Por lutas Por problemas E creio que Você já passou E se você já passou Com Deus Estas coisas Você vai aprendendo A linguagem de Deus O projeto de Deus O poder de Deus A manifestação De Deus E você vai criando Um lastro Sobre a tua vida Deus vai construindo Um lastro Um alicerce Onde você pode Agora pegar A teoria da fé E dizer Eu experimentei A força poderosa De Deus Dessa teoria da fé E comprovei Na minha vida E a palavrinha Que está aqui Na língua grega Significa Provar Ou comprovar É como se você Estivesse pegando Aquilo que Deus Está passando Para você E você está dizendo Vou testar Estou colocando Em prática Eu estou tendo A coragem De dar o passo Da fé De caminhar Do jeito de Deus Perseverantemente A vontade Era de desistir E eu começo Então a formar Coisas comprovadas Na minha vida Senhor realmente Funciona A tua graça Senhor realmente Funciona A tua consolação Senhor realmente Funciona A visão Das coisas Maravilhosas Que o Senhor Nos promete Senhor realmente Funciona Descansar Nos teus braços Eu já experimentei Isso Eu comprovei Isso Eu me lembro Disso Daquilo Daquilo Outro E assim A gente vai Dizendo E de repente A gente tem Um lastro Porque na próxima Provação Eu não estou Mais sozinho Eu olho Para esse lastro E digo É realmente Deus já fez E ele vai fazer De novo Sofrimento Alegria No sofrimento Não é o momento Da dor Mas quando a gente Percebe o que Deus já fez Conosco No meio Destas coisas E Paulo E Paulo vai Continuando Ele vai dizendo Que depois Que você Provou E aprovou E saiu Mais forte Mais qualificado Como aquele Metal Que foi Burilado Como aquele Aço Que recebeu Lá O carbono Em alta Em alta Temperatura E agora Ele não é Mais ferro Ele é Aço Assim a gente Está sendo Trabalhado Por Deus E surge No nosso Coração Então Um outro Sentimento Diz o apóstolo Paulo Que é o sentimento De esperança E você vai perceber Que essa é a Qualidade Daqueles que estão Sendo trabalhados Pelo Espírito De Deus Eles são Desafiados A permanecerem Na luta Não desistirem Eles Carregam Consigo O lastro Daquilo que Deus Já fez Na sua história Estão Provados Comprovados De que Deus Está com eles Agindo com eles E então Começa a surgir Esperança Não bate Desespero Mas bate Esperança Aquela Confiança De que Deus Tem um propósito Final Para todas As coisas E ele vai dizer De uma maneira Muito clara Ele vai dizer De uma maneira Tão Simples Aqui A esperança Não Desaponta Começa a surgir No nosso coração Aquela Certeza De Deus Deus tem Um plano Deus tem Um propósito Eu começo A entender A vida A luz Da esperança Da glória De Deus Eu descubro Que a vida Não é só isso Que está acontecendo Aqui Nesse momento Mas eu descubro Que a vida É algo muito maior Que um dia Estaremos na presença Do Senhor E que os anos Da nossa vida Não representam Nada Diante da majestosa Glória de Deus E da eternidade Do nosso Senhor E a esperança Então vai movendo O nosso coração Essa Maneira de Deus Trabalhar conosco No meio Das tribulações Isso me faz lembrar A nova Vincent Pio E o sermão dele No sepultamento Da sua mãe E ele Na sua mensagem Ele falou Sobre a vida E ele comparou A vida E os seus estágios Com o nascimento De uma criança E ele disse Que a criança Tem aquele período De vida Aqueles nove meses De gestação E esta é a única Concepção De vida Que aquela criança Pode ter Naquele instante E ele usando A psicologia Que ele tanto Trabalhou Ele disse Olha um dos Grandes traumas Da vida É nascer Porque de repente A gente sai Da proteção Daquele meio ambiente Daquele líquido Amniótico Quentinho Daquela temperatura Controlada Daquele som Controlado Daquela agressão Do meio Sendo Trabalhada E de repente Nasce E toma Impacto Com a temperatura Ambiente Com os ruídos Com tudo aquilo E na verdade Há um grande Pavor No nascimento Só que Nós desse lado Quando recebemos O bebê Dizemos Nasceu Tem vida E ele comparou Isso com a morte Para aqueles Que creem No Senhor Jesus Uma nova Dimensão Vai vindo Na mente A gente vai Passando Essa vida Vai passando Pelas tribulações Vai passando Pelas angústias Mas a gente Sempre tem Uma dimensão Maior A gente sabe Que esta vida Não termina Nas angústias Nos sofrimentos Ou lá No caixão Mas ela se manifesta Na glória De Deus A quem o Senhor Tem chamado Os seus filhos Amados E então A gente pode ter Contínua Esperança Há uma última coisa Nesse texto Que fala sobre Essa alegria No meio Do sofrimento E pra mim Essa É a que transcende Todas as outras Se não houvesse Esta Talvez eu ficasse Profundamente Magoado Com Deus E estivesse Dizendo Deus Mas olha O Senhor Usou um meio Muito violento De produzir Em mim Perseverança De produzir Essas Experiências Construtivas Ou de produzir Em mim Esperança Talvez Deus Tivesse Uma outra Maneira Então Ele vai falar De alguma coisa Que transcende A todas elas E aí vem O versículo 5 E a esperança Não desaponta Por quanto O amor De Deus Está Derramado Em nossos Corações Pelo Espírito Santo Que nos foi Dado Sabe por que Que eu posso Ter alegria No sofrimento Talvez Todas essas Coisas Não satisfizessem O meu coração Mas vai acontecer Uma coisa Nesse processo De luta Na nossa vida Se você Está ligado Com Deus E de repente O Espírito Santo De Deus Aquele Espírito Que Deus Um dia Colocou Sobre você Servo do Senhor Jesus Como selo Como penhor Como garantia Que nesta hora Ele inunda O teu ser E de repente Há um derramar Do amor De Deus E naquele instante Você sente realmente Graça de Deus Poder de Deus Misericórdia De Deus Proteção De Deus Orientação De Deus E amor De Deus Que está Transbordando De dentro De você Mesmo No momento Do sofrimento E é esse Grande amor De Deus Que guarda A nossa vida E nós Podemos assim Nos alegrarmos No meio Das tribulações É por isso Que o apóstolo Paulo Depois de ter sido Açoitado Lá na cidade De Filipe Já tarde Da noite Preso No tronco Num calabouço Ele Cantava Louvores A Deus Porque o amor De Deus Estava sendo Inundado Dentro do coração Dele É por isso Que a Emmaise Sentadinha No seu banco Enquanto todo O culto Acontecia E ela não estava Vendo nem ouvindo Nada Nem por isso Estava longe Do seu Deus Talvez nunca esteve Tão perto Do Deus Dela E quando ela Olha para cima Vê o seu filho E Deus lhe fala Esse é meu Também é meu E Deus se manifesta Em amor Um amor Que se revela Um amor Que guarda Um amor Que fala Um amor Que interage Conosco E é por isso Que o apóstolo Paulo Mesmo no meio De uma vida Tão atribulada Como pregador Do evangelho Ele podia dizer Aquilo que nós Acabamos de ouvir Olha você Pode Se alegrar Nos seus Sofrimentos Ele disse a mesma Coisa De uma maneira Diferente No livro De Filipenses No capítulo 4 Ele expressou Esta mesma coisa Ele diz o seguinte Versículo 12 Sei passar falta E sei também Ter abundância Em toda maneira E em todas as coisas Estou experimentado Sabe o que é Essa palavra aqui É a mesma Que está lá Produz experiência Em todas as coisas Já fui Comprovado Já experimentei A graça de Deus Em todas as circunstâncias Tanto em ter fartura Como em passar fome Tanto em ter abundância Como em padecer necessidade E ele conclui Posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece Posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece O amor de Deus É derramado E aí A gente olha Para frente E diz O Senhor Não abandona E ele está Me levando Dentro do seu plano Na sua soberana Vontade E eu descanso Na graça dele Ah mas tem aí Uma tempestadezinha 14 dias De tempestade No mar Diz o livro de Atos Posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece E no meio Da tempestade O anjo do Senhor Falava com ele E no meio Da tempestade Deus dizia Avisa o povo Que nenhuma alma Vai se perder Aqui É assim É assim que Deus Trabalha conosco Então eu posso Me alegrar No Senhor Da minha vida Essa é uma das bênçãos Da justificação Porque eu sei Em quem tenho crido E estou certo Que é poderoso Para guardar O meu tesouro Até o dia final Está com o Senhor E eu descanso nele E o amor dele Preenche a minha vida Você veio aqui hoje Quem sabe Angustiado Entristecido Sem entender nada Sem perceber nada Do que está acontecendo Eu quero dizer para você Que Deus não te abandonou No meio desse processo Eu quero dizer para você Que o Espírito Santo De Deus Quer infundir Profundo amor Na tua vida E eu quero dizer para você Que Deus mesmo Quer segurar Embaixo do amor Gracioso dele O teu coração E o coração Dos teus queridos E quero dizer para você Que enquanto ele estiver Fazendo isso Ele vai te dar Algumas marcas Ele vai te dar Um espírito novo Que é capaz De se levantar E dizer Vou ser vencedor Ele vai ressuscitar Na tua mente As marcas Que ele já deixou Do poder Misericordioso dele Para que esta Se torne mais uma marca Da misericórdia dele Ele vai colocar Dentro do seu coração Uma fé Cheia de esperança Cheia de esperança Porque o amor de Deus Vai estar Envolvendo Essa esperança Essa é a palavra do Senhor Para o teu coração Hoje E descansa No teu Senhor Algumas coisas Você vai ter que fazer Vai ter que agir Mas o Senhor Vai te orientar Uma a uma Mas a mensagem Do Senhor É que você não está Sozinho O amor dele É suficiente E vai permear A tua vida Amém Será que a gente pode Cantar esse hino? Estou bem certo Que é poderoso Para guardar O meu tesouro Quatrocentos e quarenta e sete Vamos ficar em pé Meus irmãos E vamos afirmar A nossa esperança A nossa fé E glorificar O Senhor da glória Essa mordomia De que aprendemos hoje É esse descanso De que Deus Não somente É dono de tudo Mas esse Deus Que é dono de tudo Ele enche Com o seu amor A tua vida Ele enche Com um caráter Com uma têmpera Nova O teu ser Se você hoje Está dizendo Não tenho força Deus Não tenho força Chego aqui dizendo Não tenho força Então enquanto a gente canta Você lá no seu espírito Clama Deus Dá-me da tua força Para passar por esse caminho Dá-me Senhor Perseverança Marca-me com a tua experiência Dá-me de novo a esperança Chego aqui sem esperança Nenhuma de vida Não tem mais jeito Para mim Diz Senhor Dá-me a tua esperança E eu vou estar orando Vou pedir que a igreja Esteja orando junto Conosco no final Que o amor de Deus Prometido aqui Que inunda Inunde o teu coração também Amém? Cantemos Não sei por que de Deus o amor A mim se revelou Por que nasceu o Salvador A cruz me rescatou Mas eu sei Que tenho crido Que estou seguro Que é poderoso Pra guardar bem o meu tesouro A Deus o amor de Deus o amor A Deus o amor de Deus o amor O inferno divino O inferno divino Mas eu sei Que tenho crido Estou seguro Que é poderoso Pra guardar bem o meu tesouro Até o dia final Não sei o que de mal O homem é destinado a mim Vimos 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 O Cristo Dias Vim A terra Vida O fim Mas eu sei Quem tem o grito Estou seguro Que é poderoso Pra guardar bem o meu tesouro Até o dia final E quando em Jesus não sei Se bebe o dar de vinho Mas sei que meu Senhor virá Na glória que Ele tem Mas eu sei que tenho grito Que sou seguro, que é poderoso Pra guardar bem o meu tesouro Até o dia final Amém A gente ouve aqui A gente ouve na mente Você entrega o teu tesouro pra mim Que eu cuido dele Ele vai continuar sendo seu Só que ele está guardado no meu cofre Talvez você esteja com teu coração pesado Porque tesouros, pessoas queridas Coloca no cofre de Deus Tira do cofre do teu coração E coloca no cofre de Deus Aí a gente vai saber Quão maravilhoso é o nosso Senhor Muito mais poderoso do que eu ou você Talvez você esteja Guardando lembranças doídas Perdas Doloridas Quando Deus guarda O teu tesouro Não guarda pro mal Guarda pra benção E essa é a alegria No meio do sofrimento É de conhecer dia a dia A natureza desse Deus Que caminha conosco Porque o amor dele Não nos deixa confundidos Pai querido É no nome de Jesus Que estamos na tua presença aqui E nessa hora Eu quero interceder Por aqueles que estão carregando Pesos de dor No seu coração Por aqueles que estão Senhor Atravessando o vale escuro Da sombra da morte Por aqueles Senhor Que estão sendo Consternados Senhor Pelas lutas desta vida Que nesse instante Tu te manifestes Que a tua voz Possa ser ouvida Lá no íntimo do coração Que tu derrames Senhor Através desse Espírito Santo Maravilhoso Parte da tua trindade Esse amor infinito Abundante Sobre esse coração Ó pai Eu quero te pedir Que a mesma coisa Que aqueles grandes homens De Deus Viveram no passado Onde eles registraram Senhor Das ondas de amor Que cobriam Ó Senhor Eu quero te pedir Que haja uma inundação Do amor de Deus Através do Espírito Santo Sobre esses corações De tal maneira Senhor Que a esperança Que estava lá Fraquinha Tênue Seja reavivada Porque o amor Do Senhor Está ali Senhor De tal maneira Senhor Que a perseverança Que já foi Volte Senhor Sobre esses corações E eles se ergam E digam Senhor Vou ser vitorioso Porque o Senhor Está comigo De tal maneira Senhor Que as experiências Comprovadas Da tua graça Sejam somadas Contadas E enriqueçam Os teus servos Ó Senhor A alegria No meio da dor Não é humana Ela não pode ser fabricada Não há homem Não há mulher Não há pessoa Na face da terra Que possa fabricar É um presente Do teu Espírito Santo Por causa de Jesus Cristo Que nos justifica Eu te peço Senhor Derrama Desse presente Nesse lugar E que os corações Sejam confortados Guardados No precioso amor Do Senhor Nós oramos No nome de Jesus Do teu filho querido e amado Amém Senhor Emp sodos Amém 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 ém Amém 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 Más